Fala, Ariane! Me dá um abraço e se lavar a mão! Minha mãe deve estar pensando em mim. Minha mãe não está pensando em mim bebendo. Minha mãe não está pensando em mim bebendo. Ai, corre pro cacete! Minha mãe não está pensando em mim bebendo. 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 Diretamente de Baltimore Baltimore Para o Brasil Não é igual ao Brasil, mas Troque Não é igual ao Brasil 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 Outra saca! Essa é a gente com o urtinho. Vai! Isso vai ser bom! Desculpem! Pessoal da cidade de São Paulo O que você vai fazer é que eu vou voltar aqui. Vou voltar aqui. Olha! Olha! Vai rolar aqui não! Não, não! Vai rolar! 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 Feliz Ano Novo! Meu Deus Ano Velho! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Viu se realite! No ano que vai nascer! Vou R$%&D! No ano que vai nascer! Vou R$%&D! F$%&D! 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 Eu estou chorando, mas eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano! Eu não me engano! Deixa eu ver! Eu não me engano! É um drama, pô! O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.